A CIDADE NO BRASIL 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 Moza, eu tenho certeza que esse leão não vai entrar aqui? Olha, eu tranquei todas as portas, só se ele derrubar alguma! A CIDADE NO BRASIL Então o Jacob se deu um teatro? Olha, você acredita que eles saíram pra passear e não me chame? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pelo visto agora parece ser um galo Acho que a floresta toda resolveu invadir o teatro Ai, pensa que quem causou isso tudo fui eu O que foi que você fez, Ju? Eu toquei o carnaval dos animais de Sans Sans Então é isso? Ju, vem cá, vem cá Você tem que tocar a música de novo Quem sabe os animais vão embora, vai lá rapidinho Vai lá, vai lá, Ju Tem que tocar pros animais e ir embora Toca o piano pros animais irem embora, vai lá Coragem Vem cá, Ju Não está funcionando, Ju É melhor trazer o próprio Sans Sans pra cá Boa ideia Moza Mas que lugar é esse, hein? Estamos por acaso no mundo da fantasia? Ai, Sans Sans, que susto! Não, nós estamos no século 21, num teatro desativado Ah, sim, sim E quem é esta mademoiselle, hein? É a minha amiga Ju Ela tocou o piano mágico e te trouxe até aqui É, Sans Sans, primeiro eu queria dizer que eu sou sua fã E segundo que a gente precisava muito da sua ajuda Porra, quer dizer por conta desses bichos? É, eu toquei o carnaval dos animais e eles apareceram aqui Agora nos ajude, Sans Sans Você sabe como mandar esses animais de volta pra natureza? Ah, sim, sim, sim Oui, sei como mandar, mas infelizmente não é tocando nenhum dos meus 14 movimentos de minha obra Não, não, não Para mandar os animais embora Precisamos de uma composição inédita Nova Inédita? Oui Ô, Mozart Oi, já tem um jeito Vamos fazer uma música Sim, vamos fazer uma música inédita E se a gente fizer um rap? Boa ideia Eu vou te ensinar como o leão faz Ele com o seu cogito conquista muito mais Uau É o som pro leão Uau É o nosso amigão Quem canta de manhã lá no meio do terraço Ele é cheio de pena É o dono do pedaço É o galo Faz cocó e ricó É o galo Faz cocó e ricó Ele é grandão e anda devagar com a sua tromba Brinca sem parar É o elefante Uuuu O elefante Uuuu Cocó e ricó Uuuu Cocó e ricó Uuuu 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 Deu certo Os animais voltaram pra natureza Uuuu Uuuu E falando em voltar Eu preciso voltar para Paris, meus amig Ah, sim Ah, muito obrigada pela ajuda, Sansan Oh, de rien, Juliana Sempre que precisar É só chamar Oui Combinado Eu vou abrir o portal Ah, claro, por favor Ah, essa Juliana é incrível Esse Sansan Ai, Mozart, eu tive uma ideia Ah, que ideia? Vamos fazer o nosso próprio carnaval aqui no teatro Ah, mas essa é uma excelente ideia, Juliana Eu vou chamar o Beethoven e o Tchaikovsky, tá bom? E se eu fosse vocês, eu não ficaria de fora dessa folia Não perca o próximo Piano Mágico da Ju Olá Sabia que nas redes sociais do Piano Mágico da Ju Tem muitos conteúdos extra, sim Entre lá e confira A diversão é garantida Tem eu lá, Beethoven Tem o Tchaikovsky Tem também o Mozart Mas é divertido assim mesmo Ai, Mozart Obrigado.